Música Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Você está no canal da família, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro Chegou a hora de se inscrever, né, tá certo? Aperta o nome inscrever, aperte o sininho, né, deixa o sininho ativado para receber notificações Depois deixa o joinha, o like, o like é muito importante para fortalecer o canal, tá certo? Meus amados irmãos, estamos juntos, canal da família Canal da família abençoada, meu povo, glória a Deus A palavra do dia se encontra no livro do evangelista Mateus Mateus 8, 14 Vai falar sobre a sogra de Pedro Diz assim o texto E Jesus entrando na casa de Pedro Viu a sogra deste doente com febre E tocou-lhe na mão E a febre deixou Levantou-se E serviu-os E chegando a tarde E chegando a tarde trouxeram muitos endemonhados E ele com a sua palavra expulsou deles o espírito E curou todos os que estavam enfermos Para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías E dizia ele Tomou sobre si As nossas enfermidades E levantou E levou as nossas dores As nossas doenças Senhor meu Deus Senhor meu Pai Tua palavra é fiel É verdadeira meu Senhor É digna de toda aceitação Oh meu Deus Oh meu Pai Perdoa meus pecados Minhas falhas Tudo que não te agrada Jesus Tira de mim Que nada possa impedir O teu falar nesta manhã Fala com teu povo Pessoal que está do outro lado Querendo ouvir a tua voz Espírito Santo da verdade Esclareça o mistério dessa palavra Em nome de Jesus Fala com todos nós Em nome do Pai e do Filho Espírito Santo De Deus Aleluia Glória a Deus Meus irmãos A sogra de Pedro Pedro Era um apóstolo de Jesus Pedro Andava com Jesus Aleluia E Jesus chegou na casa Da sogra de Pedro E ela estava Ardendo com febre Estava doente Com a febre muito alta E Jesus tocou-lhe na mão E a febre E a febre deixou E ela se levantou E serviu a Jesus Oh glória Aleluia Glória a Deus Meus irmãos Jesus 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 Operou muitos milagres Aleluia Não tem nada impossível Para o meu Jesus Não tem tamanho de enfermidade Tamanho de doença E seja maior Do que o meu Jesus Jesus Ele venceu até a morte Ali A morte Chegou na casa De Marta Maria Lázaro Irmão De Marta De Maria Amigo de Jesus Morreu Quatro dias Já cheirava mal Jesus chegou ali E disse Lázaro Vem Para fora Oh glória Aleluia Lázaro Ressuscitou Na autoridade De Jesus Aleluia Jesus curou Essa febre Da sogra de Pedro E chegando ali A tarde Também Trouxeram Muitos Pessoas Endemonhadas E ele Com a sua palavra Expulsou Deles Os espíritos E curou Todos Que estavam Enfermos Está vendo Aleluia Jesus Operou Milhões Milhares Milhões De milagres E essa Bíblia Não cabe O registro Dos milagres Que o meu Jesus Operou Aleluia Glória A Deus Muitos milagres Mesmo Que a Bíblia Não relata O meu Jesus Operou Muitos Endemonhados Jesus Expulsou Aqueles demônios Muitos Enfermos Jesus Curou Para a glória De Deus Para cumprir O que está Escrito No livro Do profeta Isaías Onde diz Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades Ele levou As nossas Doenças Oh glória Você está doente Você está enfermo Nesta manhã Meu Jesus Te visita Nesta hora Aleluia Jesus Cura Glória A Deus Aleluia Ali Jesus Curou Muitas Pessoas O cego De Jericó Enxergou Glória Os leprosos Ficaram Limpos Das lepra Glória A Deus Os lunáticos Os endemonhados De Gadarena Ali O gadareno Demoniado Jesus Limpou Ele Daquele espírito Mal Muitos milagres Foi registrado Na Bíblia E tem muito mais Que não deu Para escrever Tem muitos milagres Que não deu Para registrar Os milagres Que meu Jesus Operou Aleluia Eu não sei Qual o teu problema Eu não sei Qual é a tua dor Eu não sei Qual é a tua doença Mas eu quero te dizer Que o meu Jesus Ele te cura Hoje Lá pra cá Oh meu Deus Ele tem poder De te curar Somente Creia em Jesus Essa enfermidade Não é nada Para o meu Jesus Aleluia Porque ele é a própria A própria vida Ele é vida E vida com abundância Quem crê em Jesus Jamais morrerá Mas passa dessa vida Passa da morte Para a vida A vida é eterna Crê em Jesus Aleluia Crê em Jesus Para ser salvo Quem crê em Jesus Será salvo Aleluia Mas quem não crê Ai meu Deus Salvação vem por Jesus Não adianta correr Atrás De outras pessoas De rezador De reza Não É tudo em vão Corra atrás de Jesus Jesus Ele é a tua cura Aleluia Isso aí não é nada Isso aí não é nada Essa perturbação Essa agonia Na tua mente Para o meu Jesus Para o meu Jesus Não é nada Ele pode operar milagres Ele pode operar Aleluia Te libertar Dessa doença Te libertar Dessa dor Aleluia Aleluia Crê em Jesus Ele está aí pertinho De você Dizendo Minha filha Eu te amo Meu filho Vinde a mim Minha filha Vinde a mim Tu que estás cansada Tu que estás oprimido Que eu vou aliviar A tua dor O teu sofrimento Glória Ele levou sobre si As nossas doenças As nossas dores As nossas enfermidades Está escrito no livro Do profeta Isaías E aqui está confirmado Para se cumprir O que o profeta Isaías Profetizou Aleluia O milagre acontece sim Através de Jesus Através de Jesus Você é curado Porque a palavra de Deus É verdadeira Ele levou sobre si A minha enfermidade As minhas dores As tuas dores Ele levou Naquela cruz Quando ele morreu ali E ressuscitou Ao terceiro dia Jesus morreu Para cumprir a palavra Mas Jesus Poder Ele é a própria vida Aleluia Ele não morre Porque ele é Deus Aleluia Ele morreu Porque ele estava 100% homem 100% Deus Porque a palavra Tinha que se cumprir Jesus tinha que morrer Na cruz Para te salvar Jesus tinha que morrer Na cruz Para me salvar Para salvar A tua alma Oh glória Oh glória E para cumprir A palavra do profeta Isaia Onde diz Ele levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas enfermidades E as nossas doenças Então doenças Então doença Para ele Aleluia Pequena Doença Para meu Jesus Ele cura Assim Ele é poderoso Ele já me curou Aleluia Ele já me curou Eu creio Pelos olhos da fé O milagre Oh glória Ele também vai te curar Creia Eu tinha um problema Na coluna Passei por uma cirurgia Né Eu já contei Mas eu conto Para aumentar a tua fé Aos olhos humanos Eu ia ficar Em uma cadeira de roda Eu tenho dois pinos Na coluna Perto do pescoço Na coluna cervical Meu Jesus Não curou Não sinto nada Glória a Deus Deus opera milagre Ele usa médico Quando quer usar Mas quando não quer Ele mesmo opera o milagre O teu milagre chegou hoje Toma imposta Do teu milagre Toma imposta Da tua bênção No dia de hoje Jesus está curando hoje Oh glória Jesus está curando Em nome de Jesus Eu repreendo Esse espírito de enfermidade Que está na tua vida Em nome de Jesus Eu repreendo Esta dor Espírito da morte Sai desta vida Espírito da morte Sai desta casa Espírito da morte Sai desta família Espírito de enfermidade Pega a bagagem E saia desta vida Na autoridade Do nome de Jesus Sai Não volto nunca mais Oh glória Toma imposta Da tua cura Toma imposta Do milagre Onde você esteja Não importa O meu Jesus O meu Jesus é Deus De perto e longe Ele está em todo lugar Ao mesmo tempo Glória Aleluia Louvado seja Deus Hoje é dia de cura Hoje é dia de milagre Tome posse Tome posse do seu milagre Tome posse do seu milagre Creia em Jesus Creia também em Deus Para você morar no céu Também leia a palavra de Deus Aleluia Deus usou o profeta E disse O meu povo erra É por falta de conhecimento Por falta de conhecimento Porque não leia a palavra Quando você lê a palavra Você cresce na graça E no conhecimento de Deus Lê a Bíblia Para ficar sábio Lê a Bíblia Para Te orientar A você Chegar Até Deus Tá bom Disse Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém me é um pai Se não por mim Jesus é o único caminho Que salva Liberta o homem E leva para o céu Ele está te curando hoje Seja liberto Em nome de Jesus Seja liberto Da cura Dos espíritos maus Seja liberto hoje Em nome de Jesus Oh glória Orar por você Esta é a palavra do dia Que Deus continue te abençoando No nome de Jesus Senhor meu Deus Senhor meu Pai Em nome de Jesus Eu abençoo cada inscrito Desse canal Cada pessoa Que já são inscrito Meu Pai No canal Jovem Pessoas de todas as idades Meu Pai Abençoo Essas pessoas O Salvador Meu Deus Meu Deus Eu abençoo Eu abençoo cada pessoa Toca nessa pessoa Toca nessa vida Tome posse da sua bênção Creia em Jesus Creia em Jesus Creia em Deus Creia também em Jesus Para que você seja salvo Salvação vem de Jesus Certo? Pai de andar Batendo em porta De um lado para o outro Procure somente Jesus Pai de clamar A algo que não Escuta O teu clamor A tua oração A tua reza Reze Nos pés de Jesus Ore Nos pés de Jesus Deixe esses ídolos de lado Só Jesus opera milagre na tua vida Tá bom? Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Até o próximo Vídeo Não esqueça de se inscrever Agora é a hora de inscrever-se no canal Você que não é inscrito Se inscreva Se não está assistindo os vídeos Ou se inscrevendo no canal Deus está vendo a tua humildade Vai te abençoar mais e mais, né? Porque as obras Quando nós fazemos obra Deus contempla do céu e nos abençoa Boas obras Você se inscrevendo nesse canal Está fazendo boas obras, tá bom? Se inscreva Dê um apoio aí pra mim E a recompensa vem de Deus Eu te abençoo em nome De Jesus Tenha um dia abençoado Aperta o nome Se inscrever Ativa o sininho Depois deixa o joinha O like Não esqueça de deixar o like E Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau pessoal Glória Adeus